Quero deixar claro nesse vídeo que apenas conhecer histórias inspiradoras não é a garantia de mudança real em sua vida. Nossa história começou primeiro na cabeça e depois na prática. Nossos valores não são apenas imagens ou palavras bonitas nesse quadro, mas sim as ações de todos os dias. Não temos plano B. É para dar certo ou dar certo. Essa sou eu, Paula Ramos. Esse é o Júnior com os meninos. O Otávio, hoje com 21 anos. O Renato com 17. E o Murilo com 14. Cada um de nós tem uma história de vida e como você resolve contá-la, é o que vai te definir. Existia uma situação real de vida incômoda, onde nada mais se encaixava na rotina. A vida estava confortável, tudo nos padrões impostos pela sociedade como sucesso, mas no nosso convívio havia um grande distanciamento familiar. Éramos um sucesso perante a sociedade, mas um fracasso dentro de casa em relação à educação e ao nosso relacionamento. O gatilho para a mudança foram os filhos. A gente sempre espera que os nossos filhos sejam versões melhores de nós. E nada melhor do que uma educação vivenciada. Como aceitar que você vive nesse mundo e existem lugares que você jamais pisará, sabores, cheiros, culturas, histórias de vida que você nunca vai ouvir. Foi essa a nossa inspiração. O primeiro passo foi abrir mão do nosso modelo de vida e passar por um processo de desapego da vida material. E lógico que o mais difícil é tirar a ideia da cabeça, passar para o papel e fazer acontecer. Primeiro precisaríamos experimentar o que estávamos buscando. Olha ela ali, está saindo para testar, vai e vem. Ai meu Deus, vamos só ver o que vai dar agora. Olha, vai ela. Está gravando já? Está gravando. E o papai está com a Kombi. E aí, Chuchu? Ah, sei lá. Primeira saída. Olha, estou saindo de novo. E lá vamos nós. Ela está andando. Olha quem está aqui com nós. É... É a Kombi. Reformamos juntos. E saímos de viagem. Dois países e 2.500 quilômetros resumidos em sete dias. Tínhamos a certeza de ter encontrado o que estávamos buscando. Toda a nossa experiência de fotografia, vídeo, mecânica, artesanato, culinária, seria uma moeda de troca para criar assim a expedição. Cadê a fronteira América do Sul. Tínhamos aways. Mais eu amo você. Podem dizer. Deixa eu ver para mim. Após a viagem, decidimos que a casa sobre roda precisaria ser maior. Os meninos precisariam estudar em um modelo homeschool e nós precisaríamos de renda para poder nos manter na estrada e esse ponto do financeiro ainda estamos buscando. E lógico, precisaríamos de dinheiro para viabilizar a montagem de um ônibus. Mas para isso a gente sempre precisa de algo a mais. A gente precisa que alguém enxergue o que estamos enxergando. Precisamos de pessoas que acreditem em nossa história e no nosso sonho. A gente precisa que alguém enxergue o que estamos enxergue o que estamos enxergue o que estamos enxergue o que estamos enxergue. Todo esse processo vem acontecendo há sete anos, quando foi dado o primeiro passo para a mudança. A gente precisa que alguém enxergue o que estamos enxergue o que estamos enxergue. A gente precisa que alguma conscience e etwas emxergue o que estamos enxergue. Não é fácil o processo. Durante o percurso, a vida nos testa, parecendo querer saber até onde a gente aguenta. Até onde vai o seu real sonho? O projeto Cadê a Porteira está em andamento. O mais importante em uma viagem não é apenas o destino, mas o caminho e as pessoas que cruzam nossas vidas. Todos nós temos uma linda história na vida. E hoje, após uma pandemia, vários diagnósticos, muitos perrengues, o projeto continua crescendo, agregando novos apoiadores e avançando. Já somos quase 45 mil pessoas inspiradas e fazendo sempre a mesma pergunta. Cadê a Porteira? Cadê a Porteira? Cadê a Porteira? Ah, entendeu? No Bunda. Cadê a Porteira? Cadê a Porteira? Cadê a Porteira? Cadê a Porteira?